Estão pelo dia de fora. Pássaros cantando férias e abrochando. Quero-se como vocês deviam morrer. Olha que está um belo dia ali fora. Não, não sou simples. Gente, adivinha que o osso falou para o osso? O osso está quebrado. Não, não foi tão engraçado, né, então? O que o osso falou para a Karen? Vocês estão mal que um inferno. O que? O que? Vamos ficar aqui para sempre criança Até a morte A criança morreu finalmente A cara, mega cara Hiper cara Fui esse que poupa todo mundo Bom dia, atualmente meus vídeos vai ser só de animação final e sonhos Não, tudo provavelmente vai ser É meu raro ser, né? Bom, é meu raro Meu raro Não, tudo isso eu quero Só uma dica Coisas Coisas Legais Que não são tantos legais Que deixam morrer as vezes Esse homem Não tem nada Eu comprei tudo já Absolutamente Olha as coisas Aqui Objeto Compra 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 Mapa Eu quero Sans E o jogo diz que é Sans e não é Sans Que não tem nada Não tem nada Que coisa Uma palavra da Doriel Legal 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 É um lugar legal, um lugar legal no mundo. Não tem nada para comprar, é legal. Ah, do caras do mal ali, legal. Que era legal, você. Decomodo mesmo. Ela é? Deixa eu ver decomodo ela é. Bom, deixa eu ver decomodo ela é, modo. Bom, acho que é daqui. Acho que é daqui, ou daqui, ou desse. Ou desse daqui de baixo, porque tem uma coisa girada. Então. Uma luta contra o Sans. Piu, 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 piu. Bom, estamos de volta. Vem aqui, né, meu? Olha isso, gente. Olha isso, gente. Então, gente. É o Sans. E eu mato essa criança. Não, eu não tô querendo ser dramático, mas é verdade. Será que é criança? Não vai matar. A Dori. Que a Dori é o. Nem eu. O Papyrus. Ninguém é, mano. Saia. Tão lixo, mano. O que eu gostei de você? Gostei mais é do Sans. Esse jogo, o Sans é o meu favorito. O Sans é mais poderoso. Todo mundo. Aqui. Oh, meu Deus. Tô ferrado. Ou será que não? Eu não vou usar meus itens. Meus itens são cocôs. Dá. Não posso. Vem aqui, cocô. Cocô. Cocô não sei. Tô ferrado. Piu! Eu vou jogar propaganda besta. Morreu criança. Eu ganhei muitos XP. Eu ganhei mil. Eu ganhei mil. Isso aparece um dia. Descobri no Youtube. Apareceu um dia quando você é um lindário jogador. Eu não gosto do jogo, que as vezes não é velho. Ok, Anny. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui. Até mais. Fui, tchau, tchau.